O que toda mulher quer é alguém que lhe dê força. Tem que fazer a cabeça da gente, tem que nos conquistar aos poucos. Detesto ficar prendendo. Às vezes o que põe tudo a perder é a coisa da química. Com jeitinho eles mudam, vai por mim. Tem que ter uma fórmula. Seu cabelo parece forte, mas é sensível. A linha Seda Kera Force foi desenvolvida a partir do Queiroba, extraído de frutos da Amazônia combinados com óleo de silicone para proteger cabelos crespos quimicamente tratados. Como é bom encontrar alguém que entende a gente. Então, vamos lá.